Menina, eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo acelero o coração Me bate o desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Vira assim na aventura e te falar da famosura que o teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz, eu penso em nós, você faz zaiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor, pequena Pequena